A gente se conheceu pela internet Olha aí, tá vendo? Pela internet tá certo, meu Foi, e depois a gente acabou indo numa festa juntos, aí a amizade cresceu Em 2015 a gente começou a namorar, a gente se conheceu em 2011 Olha aí, super Larissa Chegou junto na internet, tá vendo? Esses dois aí também podem fazer comercial de creme dental que vão fazer sucesso Monta aí o creme dental, Lucas Você nunca entra em cucas Olha, olha Olha, quanto tempo você já está casado? Cinco anos, vai fazer seis anos em dezembro E você, Lucélia, conta a sua versão que geralmente deve ser diferente da versão do Denilson Bom É verdade que ele chegou, você vai ser mãe dos meus filhos O Denilson, ele foi assim, de um jeito bem suave Assim como ele jogava na ponta, delibrando o lateral Chegou pra Lucélia, você vai ser mãe dos meus filhos, pô É não, essa frase realmente existiu Ele falou pra mim uma vez Eu não sei se eu vou casar com você, mas eu tenho certeza que você vai ser mãe dos meus filhos Ah, ele se ofereceu pra ser pai, olha aí É Acho que tá escrito aqui, né? Boa mãe Tá vendo? Olha aí Foi exatamente assim Foi exatamente assim Mas você já conhecia o Zezé e o Luciano? Já conhecia mais Mesmo assim você falou, vou ficar com ela Você vê como ser corajoso O Zezé é São Paulino, né? Então a gente já se conhecia da época que eu jogava no São Paulo Ah, tá Só que aí quando eu comecei a namorar a irmã dele, ele falou, calma aí Uma coisa é ter você como ídolo e tudo mais Agora, pô, como cunhado é diferente Você é o cunhado mais querido lá Só tem eu, né? A Dona Helena, eu sei disso A Dona Helena e o Sr. Francisco sempre falavam Nossa, como perdendo isso Mas eu falei isso pra ela mesmo Quando eu conheci ela, eu falei Eu quero que você seja a mãe dos meus filhos Se a gente vai ficar junto, eu não sei Mas eu quero que você seja a mãe dos meus filhos É poderoso pra uma mulher isso, né? E é lindo, né? Porque é muito difícil pro homem ter essa certeza Acredito eu, né? Assim, de ter essa certeza profunda que vem do coração Então acho que quando você tem esse encontro de almas Que vai além do encontro dos corpos Eu acho que é essa sensação De tipo, eu achei a minha metade, né? Essa é a mulher com quem eu quero seguir a minha vida É lindo, Falsa É tão raro isso, né, gente? O Denilson me conheceu em Campos, do Jordão Num evento de uma revista Eu namorava na época Aí ele perguntou pra minha amiga de mim E a minha amiga respondeu Não, ela namora séria Essa aí é séria Essa aí não chega perto, não Como é que namora séria e como é namorar rindo? É, no meu caso, eu namoro rindo desde que conheci ele Então, por isso que tá dando certo, não é isso? Agora é rindo, né, Matão? Quinze anos já Oito anos depois, você desarmou o circo É Aí, enfim, aí terminei Aí ele perguntou pra minha amiga E aí, ela tá solteira agora Porque ele ficava me monitorando pela internet Monitorando Os ensaios, né, que eu fazia Ah, terminou Agora eu não quero saber de ninguém Agora eu não quero saber de ninguém Com uma pessoa Com uma agente Monitorando Agente, amiga Advogada Mas sabe o que é mais legal, Falsa? Que fala assim Nossa, aí é séria Homem pode ser sério Pode ser safado Pode ser sacano Pode ser o que for A mulher sempre acha que vai salvar o cara O cara não pede as fichas antes da mulher Pra ver se ela é séria ou não Olha É verdade Quantas vezes a gente chega e fala pra mulher Toma cuidado Esse cara é bêbado Esse cara é isso Eu vou salvar esse cara Tem mulher que nasceu pra ser enfermeira de guerra No caso da Luciela, ela salvou o Denilson Vamos lembrar Nesse caso, ela salvou Perdi a salvação Não que eu estava também tão perdido assim Mas calma também Mas ela me salvou Porque hoje eu sou um homem muito melhor Eu sou um cara muito mais seguro Olha isso Isso é engraçado, tá vendo? Eu admiro muito a mulher que eu tenho Verdade É Quem falou, Jack? Eu tô curioso pra saber do Lucas Assim, qual foi o argumento que ele usou Pra conquistar a... Lucas é curte e grosso Ele... Não, porque pela internet... Ele mandou uma mensagem assim Estou afim de você Pela internet, a gente recebe um monte de mensagem Ele agora não Mas olha Como você separa uma coisa da outra? O que você falou? Na verdade, quando ela me olhou Ela já viu, já se apaixonou, né? Então... Autoestima é tudo, Mouris Eles têm uma autoestima, né? É sobre, tá vendo? É mal de jogador Tem uma autoestima Eu conheci a Larissa em 2011 E... A gente começou a namorar só em 2015 E... É verdade Eu enrolei ela quatro anos Ela sempre quis algo sério E eu era molecão, novo Queria curtir a vida E... Aí eu fui pra Paris em 2013 E a gente manteve a amizade forte e tal Conheci a família e tudo Quando foi em 2015 Eu coloquei a mão na consciência e falei Tá na hora de ajeitar a minha vida Namorar sério Conhecer alguém, né? E... Às vezes a pessoa que a gente espera Tá embaixo do nosso nariz A gente não percebe Olha que empurrada, meu Verdade Olha lá Esse é bom de palestra também, meu E aí... E aí em 2015, né? Eu tava num relacionamento muito... Muito sério, com Deus mesmo Aí eu falei Preciso... Preciso achar alguém Casar, ter filhos E aí em 2015 eu pedi ela em namoro Em 2016 a gente casou Hoje veio o Miguel E em 2019 veio o Pedro Oi Yasmin O que que é? Você tá pronta a pizza? Ai meu Jesusinho Mas ela não Vamos ver o que que é